E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo tio Maicon, cara, e hoje o capítulo é curtinho, porque hoje eu fiquei com o olho ardendo, olha aí, olha a cor de sol, olha a cor de sol, cara, fumaça direto lá do Canadá, do incêndio grande do Canadá que você viu lá que estava acontecendo, o pai, e chegou em Portugal hoje, olha que dia, mano, eu vi até uma galera usando máscara, inclusive hoje na rua aí, pra se proteger desse mal lá, desse ar ruim, né, e como hoje eu passei o dia no carro, fui fazer algumas visitas, eu estava ali com o vidro ali entreaberto, mas aí quando bati aquele ar no olho, o olho começava a chorar, mano, pô, que doideira, já tive algumas vezes aqui, Francisco, chiquinho, já tive algumas vezes a experiência de ver a poeira do deserto, agora a fumaça do incêndio do Canadá chegar aqui em Portugal, essa novidade pra mim, foi mesmo demais, meu Deus do céu, tá bem ali, o sol tá amarelaço hoje, com esse tempo, eu até achei que essa poeira é do deserto hoje, mas, opa, eu vi anotência no Minho, já compartilhei até isso também lá no Instagram, que era isso aí, então se você tá na rua, se for fazer alguma coisa, hoje eu ia até pedalar pro final da noite, acabei desistindo, pra evitar de repente passar a mão, né, com esse tempo aí fora, capaz de ter alguma fuligem, alguma coisa, e pronto, é isso, mas pronto, fica esse alerta pra você aí, que esse incêndio passa logo, que são realmente lá em Quebec, né, inclusive no canto que eu queria morar ali, do lado onde eu ia migrar, ali entre Quebec e New Browns, ali do lado, naquela zona ali das províncias do leste do Canadá, beleza, meu povo? Vamos pro capítulo de hoje, um capítulo fumacento, caraca, o céu, o sol hoje tá com tudo ali, mas tá, agora tá, chega o fogo até mais forte, vamos embora, mas o capítulo, você já sabe quem é lindo, independente de qualquer fome, independente de qualquer tempo doido, já começa com super like, pra você que ainda não é o povo lindo, vem pra cá que tem vídeo todo dia, 22h02 no Brasil, 22h02, aqui em Portugal, e eu não sei qual é o horário do Canadá, não sei o fuso horário de lá, mas deve ser algumas horas a menos que o Brasil, um e pouco da tarde, vem cá, vinhentinha, vamos com a gente, e da mamãe, e da papai, e o povo lindo, e olha esse tom aqui, ó, claro que o sol é amarelo, né, mas olha esse tom aqui, cara, isso é muito doido, muito, muito doido, e fez um sol tão grande que eu já reguei isso aqui algumas vezes e ó, já secou ali na frente, ele já secou, cara, que abafadaço hoje, mano, tá surreal, surreal, ficar do lado de fora é quase impossível, e foi uma sensação, sabe, assim, de você não conseguir mesmo respirar, aquela coisa de, incomodou bastante, quando deu o pico de calor ali, eu peguei trinta e tantos graus hoje ali, quando deu o pico de calor, tava mesmo, 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 insuportável hoje, a hora que ele tem que parar, entra uma visita e outra, depois ali, quando deu umas duas da tarde, sangue de Cristo tem poder, tem essas paradas por aqui, tem essas paradas por aqui, espero que isso passe logo, que é isso, é muito mesmo, muito triste, morrem muitos animais, pessoas, destrói florestas, essa parte de incêndio é muito complicada, e infelizmente isso vai começar agora em Portugal, né, pra você que não sabe, isso é muito frequente aqui, Portugal é dos países com mais incêndio, na Europa como um todo, é dos países mais quentes também, né, acho que Portugal, Portugal, junto com o interior da Espanha, são os lugares mais quentes aqui da Europa, então, é muito comum, inclusive, quando eu vou sair e tal, quando eu faço pedal nessas alturas, que é a época que eu mais gosto de pedalar, eu sempre vejo, tem um site aqui que é muito legal pra dar dica, né, já que a gente tá falando de incêndio, que é o fogos.pt, então você coloca aí fogos.pt e você consegue ver no mapinha os incêndios que estão acontecendo naquele momento, pra de repente, no canto que você for, você não tem nenhum tipo de incinente, infelizmente já tivemos até morte, em alguns incêndios agora bem recentes, ano retrasado, teve alguns incêndios gigantescos, teve um lá em Aveiro ali, que fechou até, acortou até a autoestrada, teve um grande aqui em Seveira também, opa, teve muita coisa ruim, assim como esse do Canadá também, espero que isso passe logo, que fique bem, e se você puder evitar estar livre nesses dias, evite, porque o tempo não tá dos melhores, pronto, é isso, que venha chuva, que venha neve no Quebec, veio pouco esse ano, pra que isso não volte a se repetir. beleza meu povo, tá aí, mais uma novidade aqui em Portugal, fofo, massa de incêndio lá do Canadá, que coisa mais doida, achei que eu nunca ia ver isso, mas tá aí, vim e compartilhei com você, nesse sol muito doido, então nunca deixe sonhar, mas deixa sempre o like, já se inscreve se não é inscrito e vem pra cá que tem vídeo todo dia, 18 e 2 no Brasil, 22 e 2 aqui em Portugal, esse foi o capítulo incendiado de hoje, felizmente, espero que vocês tenham gostado, independente de qualquer coisa, fica esse alerta pra você, fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia, até amanhã, tchauzinho. Único canal de Portugal, convido todos os dias, Portugal Diário.